Oi, minhas tchutchuquinhas! O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje é um assunto delicioso porque finalmente está aquecendo, chega de passar frio, gente. Bora para o verão. Chegou a primavera aí, né? E como o Brasil é um país tropical, a gente chegou a primavera e a gente já está no calor, não é verdade? O pessoal aí do Rio e do Nordeste já está no calor desde sempre, né? Mas nos outros lugares, a gente agora finalmente vai ter o calor e eu quero conversar hoje com vocês sobre várias diquinhas, sobre inspirações também, para vocês deixarem os seus lookinhos de verão mais bonitos, mais estilosos, mais despojados, sem ter que ficar passando calor porque ninguém merece, gente. Você está com aquela roupa te incomodando, pegando, não dá. E também a gente não precisa ficar saindo só de havaianas e vestido que é só o que eu queria sair no verão, nada contra, podemos também. Mas se você está querendo dar uma diferenciada no look, vem comigo que eu vou te dar umas ideias. Mas, gente, já que a gente está falando de verão, eu quero comentar uma coisa para vocês, porque eu conto tudo aqui mesmo, né? Minhas experiências. Conto no meu Instagram também, vou deixar ele aqui embaixo porque eu conto o meu dia lá. Gente, eu tenho muita alergia a me depilar. E assim, não adianta eu escolher me depilar, né? Isso é uma escolha de cada mulher, me conta se você é como eu e escolheu, mas sofre com isso. Então, eu escolhi, eu não gosto de pelo, tem um negócio ali com o pelo, eu e ele a gente não combina, pelo menos em mim, né, gente, nos outros, é outra história. Mas em mim eu não gosto de pelo. E aí, beleza. Vamos lá, Jennifer. Mini Jenny, assim começou a ter pelo. Vamos depilar na cera? Não deu. Deu alergia, deu problema, deu vermelhidão, deu pelo encravado, deu folicutes, deu tudo, gente. Então, vamos tentar na lâmina. Mesma coisa. Então, assim, num momento eu me depilo com lâmina e sofro em todas as consequências. Eu estou sempre procurando coisa, tipo um produto para me ajudar. Eu estou sempre esfoliando a pele, eu estou passando olhinho para banho, eu estou passando creme. E assim, a última coisa que eu achei que estava me ajudando mais do que os outros foi o cremezinho da Cetaphil. Ele ajudava bastante na minha perna, mas assim, sabe aquele alívio, mas não é um alívio que dura? É um negócio que só alivia quando você está com o creme bem molhado ali? Então, era bem assim. E aí, de repente, a luz no fim do túnel apareceu e eu achei um produto, gente, perfeito para me salvar disso. Rosa Selvagem, gente. Esse produtozinho aqui maravilhoso. É uma mistura de olhinhos, de óleo de rosa mosqueta, óleo de amêndoas e óleo de girassol. É um produto vegano, um produto hipoalergênico, não testado em animais, que simplesmente acabou com a minha coceira. Simples assim, gente. Um olhinho lindo, básico, cheiroso, acabou com a minha coceira. Eu estou apaixonada. E aí, além de acabar com a minha coceira, gente, eu fui descobrir que o produtinho maravilhoso, além de estar aí, né, diminuindo isso aqui, clareia mancha. Sabe, sua axila mais escura, uma mancha na virilha, essas coisas, clareia. Ele diminui a foliculite, ele atenua aquelas estrias vermelhas e ele ainda hidrata muito a nossa pele. Então, assim, é um combo que não dá para entender como que um produto só faz tanta coisa. Eu estou simplesmente apaixonada. Gente, eu comecei, eu vou falar para vocês que, sinceramente, eu tenho um pé atrás para testar produto, porque eu sou uma pessoa muito alérgica. Eu tenho alergia na pele e eu também tenho, tipo, a rinite, que faz eu espirrar muito, eu ficar, tipo, com aquele olho vermelho, saindo água, com dor aqui. Se eu tiver contato com o cheiro forte. Então, assim, para eu testar, eu realmente fico com medo. Mas aí eu comecei, fui testar isso aqui e eu falei assim, tá, eu vou testar primeiro na minha perna, né, porque se der ruim, eu acho menos pior do que minha coceira, minha virilha, né. Aí, beleza, eu passei na minha perna depois de me depilar. Não, me cocei. Aí eu fiquei, tipo, não. Aí não foi assim, deve ter sido coincidência, né, gente. Deve ter sido um acaso que hoje minha pele está boa. Aconteceu de novo, aconteceu de novo e aconteceu de novo. E eu já estou há 15 dias me depilando sem ter coceira, sem ficar com foliculite, sem ficar com vermelhidão. Gente, eu estou assim, aqui, ó, a cara da felicidade, que eu não estou acreditando. Então, assim que eu vi, gente, que começou, que foi de boa na minha perna, eu já comecei a aplicar na minha axila, comecei a aplicar na minha virilha. Vi que ele tem essa ação anti-manchas para diminuir cicatriz também. Então, assim, agora eu estou tomando banho de rosa selvagem. Eu passo no corpo inteiro. Ele só não pode ser utilizado perto dos olhos. Mas, de resto, gente, taca rosa, tá? Porque é muito maravilhoso. A hidratação desse produto, gente, é surreal. E além de deixar hidratada e diminuir aí, né, tipo, essa alergia que a lâmina dá na gente, ele ainda te deixa cheirosa. Então, assim, não tem condição. Eu vou passar ele aqui, gente, só para vocês terem noção, porque se ele me der essa alergia, eu não ia conseguir passar perto de vocês, porque eu ia ficar espirrando. Então, eu vou passar e vou aproveitar para mostrar para vocês. Olha a textura. Ele é um olhinho, ó, mas ele é um olhinho muito gostoso e que rende, tá? Pensa num olhinho que rende. Você pode comprar que vai durar, tá? Ele seca rápido também. Ele não vai te deixar, tipo, melequenta um tempão. No verão, a gente sabe que creme deixa a gente melequenta, né? Parece que o negócio não seca. Ele não, gente. Ele seca e só deixa a sua pele, ó, tá vendo? Ele deixa bonita. Parece que fica mais viciosa a pele, ó. Gente, sinceramente, ó. E eu consigo fazer isso, ó, sem espirrar. Então, assim, é surreal para mim, porque... Gente, meu perfume me faz espirrar. E ele é um produto cheiroso, sabe? O cheirinho mesmo de rosa mosqueta é um cheiro bom. O cheirinho que você deixa parecendo, sabe? Aquele cheirinho, tipo, sai do banho, sabe? Tô limpinha, tô gostosa. É esse cheiro. Eu passei ele aqui no primeiro dia e eu fui para a sala, né? Tipo, botei meu pijama e tal. Passei ele no corpo todo. Aí cheguei lá, meu padrasto, tô olhando. Eu tô vendo ele olhando assim, né? Tipo, fungando, olhando para cima. Aí o que foi ele? Tô sentindo um cheiro diferente, um cheiro gostoso. O que será que é isso? Eu falei, querido, sou eu. O cheiro bom que você está sentindo sou eu. Mas é verdade, gente. É um cheiro muito gostoso. E é um cheiro com uma fixação maravilhosa também. Então, assim... Sinceramente, não estou acreditando. Inclusive, eu levei ele para a praia. Eu só não mostrei. Porque antes eu queria conseguir o quê? Cupom de desconto, gente. Isso mesmo. Temos cupom de desconto. Eu vou deixar o códigozinho aqui na tela. Vou deixar o link na descrição também, se você tiver interesse. E eu quero que você me conte, gente. Se você também sofre se depilando, porque não é possível que sou só eu que tenho isso. Olha só o que eu falei para vocês. Está vendo? Ele deixa com um brilhinho, cara. Eu estou passando no cotovelo também, porque o meu cotovelo é mais escurecido. E eu vou estar tirando foto, gente, para mostrar para vocês das minhas axilas. Vai colar nudes de axila nesse canal, tá? Porque ela é uma região bem escura minha. Eu, desde sempre, assim, também, desde que eu comecei a usar a lâmina, escureceu bastante a minha axila. E aí eu estou usando ele para a gente ver aí, ó, como é que ele vai funcionar no clareamento também de manchinhas, tá bom? Então, já se inscreve no canal, já deixa like no vídeo para me cobrar, para você conseguir ver os resultados do rosa. Mas, gente, então bora lá. Começar aí com os lookinhos mara que eu montei para vocês. E com as dicas de como ficar mais bonitinha no verão. O que eu tenho para mostrar para vocês é look com bermuda. Na verdade, eu vou mostrar dois looks para vocês. O primeiro é um look de bermuda com camisa social que eu usei esses dias e vou deixar a foto aqui. Eu não consegui reproduzir ele, gente, não foi por preguiça não, tá? Foi porque a minha camisa está lavando. Se não tivesse, eu teria vestido de novo para vocês verem. Mas eu vou deixar a foto aí. Eu coloquei essa camisa social, que é da Maria Emília, com a bermudazinha da Rene e tênis branco. Completei com a bolsinha da Zara também, que deixou mais chique. Eu fiquei muito apaixonada nesse look. Claro que esse primeiro look, gente, não é um look que dá para você aguentar um 40 graus aí no Rio, no Nordeste, no que for. Mas é um look, se um climazinho estiver mais ameno, dá para você estar usando. Se você for passear no shopping, por exemplo, com ar-condicionado, no restaurante, eu achei maravilhoso. E assim, você fica muito estilosa, gente. É um look que ficou frestinho, tá? Porque o dia que eu usei estava bem quente. E, sabe, não era aquele look óbvio, era um look diferente. Então, assim, esse eu fiquei apaixonada, gostei demais. E aí, o segundo, a gente vai manter essa bermudinha maravilhosa aí, que eu estou apaixonada. Inclusive, eu quero comprar um modelo mais sequinho, sem os rasgos, sabe? Um modelo mais básico, que eu também acho muito lindo, acho que fica muito estiloso. E eu peguei essa bermudinha, botei uma regatinha branca básica da Zara. E é aí que começam nossas dicas, gente. Primeira coisa, a gente não consegue estar usando, normalmente, terceira peça no verão. Que é aquela peça, né? Tipo, aqui eu estou com esse blazer e tal, que poderia dar um charme extra no seu look. Você pode estar optando por um kimono, às vezes. Mas, normalmente, não é muito versátil quando está quente mesmo. Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que optar por outros tipos de acessórios que não nos deixem com calor. Como, por exemplo, um arquinho. Olha que coisa mais fofa esse look aí. Eu completei ele com um arquinho verde, que já deu uma cor, porque é isso, gente. Verão, as cores já estão em alta e no verão vão estar mais ainda. Então, assim, toma-lhe cor. Então, eu coloquei um arquinho verde e coloquei, gente, uma bolsa pink. Meu xodózinho está até aqui. Maravilhosa para dar bem um pontão de cor, assim, chamar a atenção. Eu achei maravilhoso. Ai, Jennifer, eu não gosto de arco. Tenta um lenço, então. Pode ser um lenço na cabeça. Eu não estou muito fã de lenço no momento, porque o lenço para mim está igual boné. Se eu botar lenço, botar máscara, acabou, né? Você fica escondida. Mas eu acho maravilhoso. Outra opção, óculos escuros, gente. A gente está no verão. Aproveitem para ficar de óculos. Eu saio de óculos agora para tudo quanto é lugar e fico me sentindo. Ah, Manu, você está indo trabalhar? Aham, eu boto o óculos aqui na cabecinha. Fico lá, ó. Toda, toda. Sério, óculos de sol é tudo. Jennifer, eu preciso comprar um óculos de sol caro? Não, mas, gente, tem mais de um modelo, tá? Porque fica muito mais bacana se você puder variar. Inclusive, eu vou mostrar óculos diferentes para vocês no vídeo. Você vai combinando aí com os seus looks, tá? Comprem os que você achar que ficou bom no seu rosto, você achou bonito. E não precisa ser óculos caro, gente. Tem muito lugar com óculos barato, tá? Aquele 99 da sua cidade que tem óculos, sabe? Eu compro óculos lá. Eu literalmente não... Eu só tenho, tipo, alguns para a praia, né? Para você poder se proteger mesmo do sol. Mas, assim, para o meu dia a dia, eu uso o óculos mais básico que for. Sim, mais básico que for, tá? Para a gente poder ter vários modelos. Agora, outra coisa que a gente pode estar fazendo, se a gente estiver nessa pegada de estar indo para um shopping, para um restaurante, para um lugar com ar-condicionado, ou talvez saindo à noite, que já tem um ventinho, é estar colocando uma terceira peça nesse look. Dá uma olhada em como ficou maravilhoso essa regatinha branca com bermuda, tênis e um blazer pink. Que, no caso, é esse blazer pink da C&A. Lindo e maravilhoso. Gente, esse blazer, sinceramente, ele roubou meu coração porque ele deixa tudo mais bonito. É surreal. Eu amei demais. E nós temos desconto na C&A. Eu vou deixar meu código da consultora aqui para você ganhar 10% off, tá? Muito lindo, sério. Eu quero blazer de tudo quanto é cor, gente. Eu quero um verde, eu quero um amarelo, porque eu achei muito lindo. Agora, antes da gente ir para o próximo, eu quero que vocês analisem outra coisa. A gente está falando de acessórios, né? Uma bolsa colorida, um óculos escuro, mas também, por favor, gente, não se esqueçam, literalmente, dos acessórios, gente. Colar, brinco, anel. Isso no verão, quando você está, por exemplo, com uma regatinha branca, um short, faz toda a diferença no look de vocês. Sério, faz muita diferença mesmo. Olhem para um look sem o acessório, um look com o acessório, que vocês vão ver que, assim, não é a mesma coisa. Capricha aí, ó, nos acessórios. Eu estou, principalmente, amando dourado. No momento, eu acho que, tipo, dourado chama mais atenção no meu tom de pele. Então, descobre aí qual que você acha mais bonito. Se é o prato, se é o dourado, se é misturar prata com dourado, que também está valendo. Se é colocar algumas coisas coloridas. E aposta, gente. Não precisa ter muitos. Eu, sinceramente, estou usando quase todo dia esses dois colares aqui. Essa argola também eu uso demais. Então, assim, escolhe e investe no que você vai usar sempre. E é isso. Eu estou com uma pulseira de prego novas também, ó, anel. E é isso, tá? Não precisa comprar muito, não. Mas compra aí um combo que você possa estar usando sempre e que agregue esse valor, assim, extra look, sabe? Dei uma pesada. Para o próximo, gente, eu estou apaixonada nessa camisa. Pelo amor de Deus. Sei, ah, você está arrasando demais nas cores. E no preço também, porque ela foi bem barata. Eu comprei, gente, uma blusinha verde. Mas olha, só vocês olhando verde para vocês entenderem o tanto de verde que é essa blusa. E ela é esse tipo de blusinha mais comprida, sabe? Essa blusa bem comprida, bem largona. Às vezes nem parece que é sua. Então, pega essa blusa bem macia, bem confortável de um tecido que te deixe bem fresquinha e combina com um shortinho curto, gente. Olha que maravilhoso. Nossa, eu amei. E aí eu coloquei ela só um pouquinho para dentro, na frente, né, do short. E deixei o resto bem larguinha. E assim, amei. Blusinha da C&A, esse shortinho é da Renner. Eu amo esse short também. Eu amo o short com essa pegada de estroide, bem rasgadão. São dois tipos de short que eu gosto, gente. Ou ele é bem largado, ou ele é tipo um short de alfaietaria bem arrumadinho, sabe? São meus favoritos. Eu acho que são os... Um você fica super estiloso e o outro você fica super elegante. Eu amo esses dois. Eu adoro esse aí. Ele tem um comprimento ótimo também. É curtinho, mas não é tanto. Combinei ele com uma sandalinha desse tipo de rasteirinha, só de enfiar o pé mesmo, da Arezzo. E olha os acessórios aí, estão os mesmos. E uma bolsinha verde da Arezzo também, gente. Que eu amei colocar aí o verde super vivo com o verde mais fechado da bolsa. Amei, amei esse look. E, inclusive, você pode usar também essa pegada porque essa blusa não era tão comprida. Mas você pode estar usando com um shortinho mais justo e a blusinha soltona mesmo. Sabe o que parece que você nem está usando short por baixo? Também fica super bacana. Esse look aqui também daria para você estar colocando ele de tênis. O que você achar mais confortável. Terceiro look, gente. Todo... Acho que eu... Quando eu fiquei assistindo os vídeos do YouTube para ter mais ideias aqui, era assim... Todo mundo só falava disso. Eu até falei, gente, não vou trazer só isso porque já tem muito vídeo assim. Que é você optar por peças únicas, gente. Então, assim, um vestido, um macacão, um conjunto. Realmente fica lindo demais. Não tem como. Então, eu trouxe para vocês aí esse conjuntinho que fez o maior sucesso no vídeo do provador, no vídeo de comprinhas, no vídeo que eu usei ele numa semana de looks reais. Que é esse conjuntinho de bolinha da Renner. Ele é muito lindo, muito fofo. É confortável, é fresquinho. Então, assim, é um conjuntinho tudo jeans. Você pode estar optando aí, gente, pelo conjunto que você quiser, na cor que você quiser, na cor que te favorecer. Mas não adianta. É muito prático isso aqui para o verão. Primeiro porque você não vai precisar ficar pensando em combinação. Você só vai pegar aquilo ali e vai botar. E, assim, complementa com os acessórios. Olha só. Eu coloquei uma sandália linda, inclusive, maravilhosa, que eu percebi que eu nunca usei essa sandália, gente. Eu achei ela perdida ali. Nem acredito. Que a minha mãe me deu. Se eu não me engano, ela é da Macapre. E ela é uma sandália goiaba. Olha que cor mais linda. Eu fiquei apaixonada nessa sandália. Coloquei uma bolsinha branca da Renner. Eu queria ter uma bolsa goiaba também, mas não tenho. Então, eu coloquei uma bolsinha branca. E um óculos rosa. Isso aí. Está aqui um óculos rosa nesse look, gente. Para ter bastante cor, sabe? Baixa informação. Achei que ficou lindo. Super patricinha, inclusive. Amei. Amei. Não fica um look óbvio. Se eu tivesse colocado aí, sei lá, um short, uma blusa mais básica, eu não ficaria tão legal quando ficou esse conjuntinho, sabe? Então, apostem aí em umas cores diferentes. Inclusive, eu podia estar colocando uma sandália tipo dourada e uma bolsa mais colorida como eu cheguei a usar com vocês, né? Eu usei com essa bolsinha rosa. E uma sandália dourada também ficou linda. Mas coloquem assim, gente. Cor no look. E olha os acessórios dourados aí. Os mesmos acessórios ficaram bons em todos os looks. Então, achem seu combo aí, gente. Seu combo de colar, de brinco. Se você não gostar de brinco, usa mais colar. Se não gostar de anel, usa brinco, entendeu? Vê aí o que você se adapta, o que você gosta. Agora, o próximo eu ia ter que mostrar também, gente. Eu não vou mostrar vestido pra vocês, eu usando pelo menos, porque eu acho que vocês já viram um monte de vestido nos vídeos de provador. E eu vou mostrar no Pinterest também. Mas eu peguei pra vocês verem, gente, um macaquinho da C&A que eu comprei. Que tá, assim, muito fofo. Eu tô apaixonada. Ele é da coleção da Bruna Marquezine com a Sasha. E ele é um macaquinho todo largão, tá, gente? Bem soltinho, bem fresquinho. Eu combinei ele com essa blusinha aqui, ó. Azulzinha que eu estou usando. Da Renner. Coloquei uma sandália lilás da Via Mia pra botar cor no negócio mesmo. E uma bolsinha azul da Arezzo. Eu tô apaixonada, porque esse macaquinho, gente, vocês não têm noção do tanto que ele é fresquinho. E assim, ele tá aí, eu coloquei ele numa pegada bem amarrotada, inclusive, me perdoe. Mas ele tá numa pegada bem solta, bem largona, mas você pode estar acinturando ele, gente. Eu tô louca pra arrumar um cintozinho bem fino. Se alguém saber onde tem um cinto fino colorido bonito ou um cintozinho de corrente, comenta aqui embaixo o que eu quero. Porque ele vai ficar lindo acinturado. Inclusive, no site da C&A, a menina tá usando, a modelo, né, tá usando esse macaquinho com um casaco amarrado na cintura também, que deu essa acinturada nele. E fica lindo demais. Óbvio que você também pode estar usando ele soltão assim, mas eu sei que não é o que todo mundo gosta, eu também prefiro ele mais certinho. Mas achei, assim, muito lindo. Então, gente, macaquinho. Um macaquinho que eu experimentei na Renner também. Vou tentar deixar uma foto aqui de Tucano. Gente, tá maravilhoso. O macaquinho estampado, bonito. Então, em vista, assim, essas peças salvam a gente. Ah, mas é só colocar o vestido que você fica bonita. Não, minha filha. Vamos complementar o acessório, a bolsinha é bem pensada, colorida, vamos botar uns brincos legais, tá? Pra dar um charme. E vamos botar um óculos escuro pra gente sair bem pátio, tá? Não esquece. Agora, próximo, gente, eu peguei algumas inspirações pra vocês, também do Pinterest, pra vocês sacarem bem a ideia de como ficar gatinha no verão, tá? O próximo look, gente, é uma pegada com bermudinha também, mas é uma bermudinha que não tá muito comprida, né? Então, tá ótima se você não gosta, olha só, é tipo um shortinho mesmo. Ele é bem sequinho, só não tem a parte da barra, a barra que é desfiada. Combinou com uma regatinha, que é, tipo, basicamente a regata que eu experimentei pra vocês. E uns acessóriuzinhos. Ela tá com uma terceira peça aí. Provavelmente esse é um look que estaria de tênis no pé, pelo menos eu imagino que ela esteja. E assim, tá lindo. E aí outra coisa, fez um coque, gente, um coque diferente no cabelo. Então assim, ah, não gosto de usar lenço no cabelo, não gosto de usar arco, tenta umas presilhas, tenta fazer um penteado legal, se você sabe fazer ou se não sabe, vamos aprender aí também. Eu tô precisando aprender, inclusive, que já dá uma pegadinha extra. Vocês estão vendo? Ela tá com acessórios super minimalistas, super basiquinhos, mas o cabelo já deu uma diferenciada, já dá uma pegadinha melhor do que, por exemplo, ela estivesse com o cabelo solto e sem brinco, sem colar. Já ia ficar bem menos interessante. Agora pro próximo, gente, quis trazer pra vocês um com kimono. Eu tô louca pra comprar um, tá vendo? É um kimono bem fininho, daquele tipo que é só pra fazer um charme no look ele mesmo, porque ele não vai te dar calor. E achei maravilhoso, porque ela colocou uma blusinha branca, uma saia preta com cinto, acessórios. Acessórios era uma pegada mais preta, né, que não é muito o meu estilo, mas combinou com o look dela, é o estilo dela. Então ficou maravilhoso. E ela colocou o quê? Um kimono colorido por cima, gente. Isso já dá todo um tchan. Você pensa nesse look, um look só com crop de saia, não é que é feio, tá? Não estou falando isso. Mas é bem mais básico. Se ter colocado um kimono ali, primeiro que ela já deixou o look bem mais confortável, porque o kimono já dá uma cobertura ali atrás, já é uma peça mais soltinha, ela tá com tudo justo. Acho que já fica bem mais harmônico o look. Então, assim, amei. Outra coisa, vocês estão vendo? O cabelinho dela tá meio presozinho aqui, né? Então, coloca uma informação, gente. Às vezes é uma coisinha que você acha que é ridiculamente pequena que vai te deixar muito mais bonita. Confia. Agora, o próximo vestido, né, gente? Um vestido longo maravilhoso. Inclusive, eu acho isso perfeito pro verão, você usar um vestido longo com fenda. Por quê? Ele te deixa, teoricamente, mais comportada, mais confortável, mas ao mesmo tempo tem aquela fenda ali, minha filha, que passa um ventinho, te deixa fresquinha de novo. É maravilhoso. Esse aí, ela combinou com um tênis branco, uma bolsa que, inclusive, parece muito a minha bolsa da Maria Milão. Olha só que perfeita. E o quê? O óculos. Faltam os acessórios aí, né? Vamos reprovar esse look. Ela não tá usando colar essas coisas. Mas, mesmo assim, ficou lindo, gente. Só dela ter colocado o vestido com o tênis e não com a sandália pra dar essa quebra, já ficou maravilhoso. Mas aí, caso você não queira deixar seu pezinho coberto, você precisa aí, né, refrescar os pés, coloca uma sandalinha, capricha nos acessórios, que vai ficar lindo e estiloso do mesmo jeito. O próximo, gente, é um look you com o famoso biker shorts, que eu, inclusive, não tenho ainda, mas eu quero comprar. Eu não sei onde comprar isso, gente. Não sei se eu posso comprar qualquer um. Não sei. Tô meio perdida, mas eu vou comprar. Você pega aquela t-shirt maravilhosa, aquela que você roubou do seu namorado, do seu pai, do padrasto, do tio, do irmão, enfim. Ou aquela que você comprou na sessão masculina também, que eu sou dessas. Você pega ela e coloca um biker short. Eu achei maravilhoso. Correntaria pesada, tênis branco, óculos. Gente, é coisa fácil de desvendar, sabe? Mas você colocar aqui, ó, uma informaçãozinha extra que chamou a atenção no seu pescoço. Você colocar um óculos, já dá outro ar. Principalmente se você quiser tirar foto, gente. Se você quiser tirar foto, meu filho, arruma um óculos bonito para combinar com o seu look. Porque faz uma diferença que, assim, não dá para acreditar. Fica muito bonito. E eu achei bem confortável esse look. Vê se vocês também acham. Assim, botar uma camisa de preferência de algodão, um tecidozinho mais fresquinho, né? Com o shortinho. E esse não é um tipo de short que é muito curto, né? Então, acho que é bem gostosinho, assim, para usar no dia a dia. Eu gostei. Estou querendo fazer essa proposta. O back short também fica lindo com camisa branca, gente. Maravilhoso. Outra coisa que eu estou louca para comprar, por isso eu tive que trazer uma inspiração aqui para vocês. Foi um look com essa saia pisadinha, gente. Essa mini saia, sabe? Tipo, tenista. É uma pegada super esporte, mas eu achei lindo. Ela está de moletom aqui, mas vamos ignorar esse moletom porque está calor, tá? E pensar só aí, ó, numa poluzinha com uma sainha dessa. Gente, eu acho muito lindo. Não acho que é um look, assim, tão fácil, né? Porque às vezes essas sainhas são muito curtas, mas eu achei para vocês aí um outro combo com as sainhas um pouquinho mais compridas. E eu acho que fica um pouquinho mais confortável para o nosso dia a dia. Ou tem algumas dessas também que vem com shortinho, sabe? Embaixo. E aí você fica tranquila para usar a sua mini saia. Mas eu achei lindo, gente. Essas sainhas. Me conta que vocês também usariam essa sainha tipo tenista, né? E o bike shorts, que são pecinhas que estão vindo literalmente aí do esporte e estão vindo aí para o nosso dia a dia. E eu acho que fica super confortável e estiloso para o verão porque você dá essa quebra. Mas essa sainha com tênis, gente, tudo de bom. Você fica estilosa em dois minutos, sério. Então foram essas as dicas. Anota aí, gente. Um acessório no cabelo, acessórios gerais aqui, o brilho com anel, óculos escuro. Anotou? E não esquece de caprichar também na cor, gente. Bora pegar um verde, um pink na sua vida porque o verão chegou, gente, para trazer muita primavera, né? Cheio de cores. E aqui, não esquece a minha diquinha também não, hein, gente. Porque isso aqui para o verão está tudo. Se tem um produto que te deixa cheirosa, tira a vermelhidão e ainda diminui a alergia de depilação, não, sinceramente, não tem como ter tanta coisa num produto só. Se alguém já usou, conta aqui embaixo que eu quero saber sua experiência com rosa, tá? Se foi tão boa quanto a minha, aposto que foi. E um beijo gostoso e até o próximo vídeo. Tchau.